Tá funcionando? Tá funcionando Agora com o assunto Como é que é assim? Quando a gente começa a gravar E aí, gambagadinho Fica na cu Feliz 2019 Primeiro vídeo de 2019 O primeiro Porque a gente foi muito requisitado Para fazer esse vídeo Primeiro gostaria de agradecer a todos pelo convite A gente está sendo muito requisitado para fazer esse vídeo Nossos trilhões de seguidores A gente agradece muito Obrigado Dá um joinha A gente ficou assim já há uns 3 anos Negando o que a gente quer fazer Porque a nossa voz é boa Só a nossa cara que é boa Coisa de goreiro Muito palco Se você está grande Eu sou grande querido Você não sabe Agora eu gostei É isso Olha aí Derruba meus episódios R$8,00 Paguei R$20,00 Só R$20,00 É rápido então querido Isso aqui custa R$37,00 Oi tudo bom Eu sou a DL Eu sou a DL E esse é um piloto do nosso canal que a gente nem tem ainda É porque a gente está sem ampulheta Na verdade a regra é ter uma ampulheta que mede 3 minutos Mas Ótimo gente De graça Ninguém vai cobrar a gente até agora A gente vai cobrar a gente até agora Eu vou cobrar a gente até agora Eu vou cobrar a gente Eu vou cobrar a gente Eu vou cobrar a gente O nosso pai Só eu falo nesse canal E no Brasil O pessoal tem muita expressão de ano novo E o que você fez? Meu, eu acho legal que pai Eu não faço nada Eu sou o óculos Eu sou sério Eu odeio os golpes Eu choro A minha prova Na tradição do golfe Eu sento dentro do meu carro E choro desesperadamente Acho que há um jeito de explicar Mas tem que ser dentro do carro Na tradição minha Eu não choro Eu não faço E você? Eu não fiz nada porque eu gostei aqui na Paulista Mas você chorou uma champanhe? Não Eu estourei um Guaraná Porque Porque não Você acredita que é controlada a entrada na Paulista? Tem entrada na Paulista Cada rua tem uma entrada A gente é revisando E não pode trazer bebida Não pode entrar no vidro Ou com nada de álcool Por isso Eu criei com uma lata de Guaraná Foi o que pôde então E ai você chavalhou e... Explodiu E foi o resultado dos 20 minutos de queima de fogos 20 minutos? Tô menor Enquanto ele não fui me gravou essa Eu vou mostrar inclusive agora Mostra ai Viu leita E aí Viu leita Viu leito 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 Eu fui do Livrar Para não dizer que eu tirei uma foto Eu tirei essa foto ai É o que me fez O que é isso? O que é isso? Tava escuro, né? Não, não foi. Não, não teve. Virou meia noite. Meu Deus, que horrível. Bacana. É, vai ser... É o que acontece no ano novo é o que acontece no resto do ano. Mas, voltando, você leu minhas previsões de 2019? Meu Deus, ele faz. Bota aí na tela o que é que ele faz. É isso aí. Viu que coisa mais fofa? Ele faz toda uma montagem. Vai ser bem legal. 2019 vai ser muito bom. Não come muito. Donuts nem pensar no Starbucks também não. Não. Só se você quiser caber nas calças. Ah! Ah! Tchau. Tchau. Tchau.